Quem sabe canta, geral, é festa da uva, tá? É festa da uva, só vai quem chupa, porra É festa da uva, só vai quem chupa, aí ó Chupa meu pau, chupa, chupa meu pau Chupa meu pau, chupa, chupa meu pau Chupa meu pau, minha uva, chupa, chupa meu pau Lé o CD Moral.com RISON DE LUGAÇORES Chupa meu pau com a uva, chupa, chupa meu pau Chupa meu pau com a uva, chupa, chupa meu pau Chupa meu pau com a uva, chupa, chupa meu pau Vai no swing, vai no swing, bora É festa da uva, tá? Só vai quem chupa, mas é festa da uva Chame ela no WhatsApp Pra mostrar conduta Chame ela no WhatsApp Pra mostrar conduta É festa da árvore? Não É festa da uva É festa da árvore? Não É festa da uva É festa da árvore? Não É agora meu pai Chupa meu palco Chupa, chupa meu palco Chupa, chupa meu palco Chupa meu palco E som divulgações O moral de Andarari Bahia 071 9221 2255 Liga e contrate Sacra Produções Chame ela no WhatsApp Música nova, música nova Meninas